Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje, nossa segunda aula dessa semana, fechando aí mais um bloco desse assunto tão importante, né, que a gente vai trabalhar dentro da parte de redação, que é a parte dos mecanismos de textualidade, especificamente a coesão, tá? A gente estudou outros recursos na aula passada e agora a gente vai estudar dois recursos, na verdade são três recursos muito importantes para a coesão, que são a substituição gramatical e a substituição lexical e a elipse, né? Quando a gente está escrevendo o texto lá, como eu falei na aula passada, o texto ele tem sua continuidade, ele tem seu nexo, suas ligações atreladas a conectivos, né? A gente sempre, o ato de escrever é um ato também de voltar ao que foi dito. Então a gente vai ver que expressões, que conectivos a gente pode usar para manter o texto da gente mais coeso. Então eu vou dar aqui três mecanismos para a gente, tá bom? Então a primeira que a gente viu ontem foi a reiteração e na reiteração a gente viu o paralelismo, a gente viu a repetição e a gente viu a paráfrase, né? Agora a gente vai ver a substituição. Então, como é que a gente pode substituir um termo por outro para manter o texto de certa forma coesivo para a busca da coerência? Então, quando a gente está escrevendo um texto, uma cadeia, ela tem um, o texto ele tem, ela tem uma cadeia referencial. Então os referentes, os assuntos que estão atrelados no texto, eles são retomados, eles são apresentados e existem elementos que asseguram essa cadeia, né? E esses elementos na substituição gramatical, a gente tem os pronomes pessoais, os pronomes pessoais, né? Os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, né? O dos casos retos que a gente vai ver numa aula específica para pronomes, que são os pronomes sujeito, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os oblíquos, se, nos, vus, lhes, né? Que retomam termos e apresentam. Os demonstrativos, né? Esse, aquele, aquela, né? A gente usa muitos na redação, somente esse, aquele, essa e esta. Os pronomes possessivos também mantêm essa cadeia, né? Que são os pronomes possessivos meu, minha, sua, sua, nosso, né? Os pronomes relativos, então a gente vai ter uma aula específica para pronome relativo, porque ele é muito importante. Nessa retomada textual, a gente sempre usa os pronomes relativos que, o qual, a qual, as quais, cujo, né? Cujas, muita gente não sabe utilizar. Os pronomes indefinidos, né? Tudo, nada, nenhum, algum, né? Ninguém. E os advérbios, né? Normalmente advérbios de tempo e advérbios de lugar. Então, a gente pode substituir termos, né? Nessa cadeia da progressão do texto com esses tipos de palavras, tá? Então, a primeira que a gente chama é a substituição gramatical, que é isso? Utilizar um elemento gramatical para substituir um referente, tá bom? Então, vamos lá. Eu queria que vocês me dissessem, eu vou perguntar aqui a vocês, ver se vocês conseguem dar um zoom aí. Vê que texto interessante, todos os elementos aí, coesivos, né? Que a gente pode, que for aí, substitui algum termo, se refere a algum termo, estão em cinza. Então, aqui eu tenho o si, eu tenho o seu, eu tenho ele, o lá, o li, o sua, o lo e o seu. Eu vou ler o texto e vou perguntar a vocês a que referente, quer dizer, ao que está se referindo, está fazendo uma substituição, esses termos que estão em cinza. Então, tem o texto do seguinte, foi da Folha de São Paulo em 2000, diz assim, o imperador Dom Pedro II sempre se empenhou em mudar a imagem externa do Brasil e em transmitir seu verdadeiro aspecto civilizado. Ele visitou pessoalmente a exposição universal da Filadélfia, lá teria conhecido Alexander Graham Bell, que lhe apresentou sua mais nova invenção, o telefone. Ao testá-lo, o imperador teria dito ao inventor americano que, estando disponível no mercado, o Brasil seria o seu primeiro comprador. Então, vejam aí, esses elementos que estão aqui, eles retomam alguma coisa, né? Eles têm a ver com alguma coisa. Então, esse si aqui, ó, o seu, o ele, tá vendo? Lá, são eles que mantêm a cadeia coesiva do texto, porque você, de certa forma, substitui algum termo anterior, né? Um referente anterior. Vamos lá. Quando tem assim, o imperador Dom Pedro II, então, esses elementos aí, eles se referem a que termos? Vou fazer uma pergunta a vocês. Se empenhou, esse si se refere a quem? Quando diz o imperador Dom Pedro II sempre se empenhou em mudar a imagem externa do Brasil. Esse si se refere a quem? A ele mesmo. A Dom Pedro, não é isso? Aí, quando diz assim, empenhou em mudar a imagem externa do Brasil, em transmitir seu verdadeiro aspecto civilizado. Esse seu é o aspecto de Dom Pedro ou o aspecto civilizado do Brasil? Do Brasil? Do Brasil. Lembre-se que você, como eu tenho dois referentes no masculino, tanto o Brasil, né? Quanto o Dom Pedro, esse seu aqui retoma Brasil, porque o Dom Pedro se empenhou em mostrar algo que é sobre o Brasil. Aí, vem aqui de novo, ó. Ele visitou pessoalmente a exposição universal da Filadélfia. Lá, teria conhecido a Alexandra de Nobel. Esse lá é onde? A exposição. Então, é um adverbo de lugar que substitui um lugar. Então, estão vendo aí, ó, o pronome si, o pronome ele, né? São pronomes, o pronome oblíquo si, o pronome pessoal ele, o pronome possessivo seu, o adverbo lá, eles retomam o termo que já foi falado anteriormente. Isso é chamado de substituição. E fazer isso na cadeia do seu texto faz com que seu texto fique coeso. Então, continuando. Deixa eu botar aqui embaixo que fica melhor. Ó, o imperador sempre se empenhou, então, esse se refere a Dom Pedro, em mudar a imagem externa do Brasil, em transmitir seu verdadeiro aspecto civilizado. Ele visitou, veja, ele não podia ser Brasil, né? O Brasil não visita. Então, ele se refere a o imperador Dom Pedro. Visitou pessoalmente a exposição da Filadélfia. Lá, ó, esse lá aqui, ó, retomando um termo anterior, referindo-se a lugar. Não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, tá vendo, ó? Lá, teria conhecido a Lander Grambel, que lhe apresentou. Alexander apresentou a ele. Esse lhe aqui não se refere a Alexander, não. Alexander apresentou a ele, que é lhe. Sua mais nova invenção. A invenção de quem? De Alexander Grambel. O telefone. Ao testá-lo, esse lhe se refere a quem? Ao telefone. O imperador teria dito ao inventor americano que, estando disponível do mercado, o Brasil seria o seu primeiro comprador. O seu se referindo a quem? A telefone. Seria o primeiro comprador de quem? do telefone. Estão vendo, gente, como num textinho aqui de cinco, né? Cinco linhas, né? Mais ou menos. Quantos elementos coesivos a gente substituir um termo anteriormente colocado? Então, vocês vejam que ele vai dando uma conexão, né? Uma relação conectiva e coesiva entre os termos do texto. Imaginem num texto grande como o da redação. Vou mostrar a vocês um texto grande aqui. Vou grifar tudo que tem aqui. É o seguinte, quando a gente for fazer a substituição, a gente pode fazer de duas formas. Através da anáfora e através da catáfora. Não precisa ser o nome, não, entender, não, decorar, não, mas é simples. Quando eu digo referente, por exemplo, escola é o meu referente, e eu retomo esse termo escola por ela, essa instituição, esse local, eu estou retomando o referente que já foi dito. A gente chama de anáfora. E quando eu primeiro coloco os elementos para depois dizer qual é o referente, né? Para dar uma ideia de surpresa, por exemplo, eu vou dizendo ele, esse rapaz, essa pessoa, e só no final eu digo quem é, eu estou fazendo um efeito inverso. Eu coloco os elementos de referência antes para depois dizer. Isso é chamado de catáfora. O que a gente mais faz na redação do vestibular do Enem é anáfora, para retomar os termos. Para você ter uma noção aqui, todos os termos aqui são anafóricos. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Deixa eu mudar aqui a caneta. O se retoma Dom Pedro, que foi colocado antes. O ele retoma o termo que foi colocado antes. O li retoma o termo que foi colocado antes. O lá retoma o termo que foi colocado antes. O sua também. O lo e o seu também. Então, quando eu coloco o referente, né? Ou a palavra, o assunto. E depois retoma ela por um pronome, né? Processivo, pronome demonstrativo, um adverbo, por exemplo, é chamado de anáfora. A gente faz isso muito, para a gente não repetir a palavra e ela ficar, o texto ficar mais enxuto e mais coiso. Então, quando eu já retoma, é chamado de anáfora. Vamos aqui, por exemplo. A casa era por aqui. Então, meu referente é casa. Onde? Procuro a e não acho. Esse a aqui, ó, retoma o termo anteriormente dito. Então, o a aí é a casa. Tá? Estamos ansiosos pela vacina. A qual fará uma enorme diferença na contenção do vírus. O assunto é vacina e eu retomo aqui por um pronome relativo. E pode ser a qual, porque é feminino, pode ser que também. Então, estou vendo que esse a qual é qual? A vacina. Se fosse vacinas, seriam as quais. Tá bom? Cansaço, febre e tosse seca. Olha aqui meus referentes, ó. Cansaço, febre e tosse seca. Aí eu vou retomar por isso, ó. Esses são os principais sintomas. Aí eu vou colocar aqui um hiperônimo, né? Que eu vou explicar para vocês. Cansaço, febre e tosse seca, eles fazem parte do mesmo campo lexical de sintomas. Tá? Então, quais são os sintomas? Cansaço, febre e tosse seca. Tomate está fora desse campo. Então, o campo lexical é que está dentro do mesmo assunto. Entenderam o que é anáfora? Anáfora a gente usa para retomar o termo que está dito anteriormente. Tá certo? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. E lembrando que a anáfora, às vezes, não substitui só uma palavra, não. Às vezes, substitui uma oração inteira, inclusive uma ideia inteira, uma frase inteira. E a gente faz muito isso na redação, né? A gente diz, diante disso, quer dizer, diante de tudo que eu já falei, a partir disso, tudo que eu já falei. Então, os pronomes também remetem, né? Essa substituição pode ser para um termo muito maior. Aqui, ó. Outro aspecto de uma relevância para essa mudança foi a definição de limites extremamente baixos para o nível de álcool no sangue, próximos de zero. Isso é uma redação falando sobre a lei seca, tá? Isso fez com que acaba a crença de que um copo não causa qualquer diferença nos reflexos e nas reações do indivíduo, e que, portanto, não haveria problema em consumir doses pequenas. Isso fez com que... Isso o quê? Isso retomou toda a oração anterior. Isso o quê? A definição de limites extremamente baixos para o consumo de álcool. Então, a anáfora que a gente faz no texto, a gente retoma também em termos maiores. Mais um tema aqui sobre a lei seca, que foi um tema que caiu no Enem. Aqui são textos reais, tá? De alunos que escreveram para o Enem. É inegável a eficiência da lei seca em todas as suas propostas, formando uma geração mais consciente e protegendo os cidadãos brasileiros. Para torná-la mais eficaz, torná-la quem? A lei seca. Então, ele está retomando a anáfora. E existe o inverso. Existe quando você primeiro coloca os elementos gramaticais antes, para meio que dar uma surpresa, trazer uma expectativa no leitor, para depois você mostrar o ouro lá, dizer realmente sobre quem ou sobre o que você está falando. Isso aí é um recurso muito importante. Se eu posso utilizar isso na redação, lógico, mas tem que ter cuidado. Mas a gente está analisando isso aqui, não é só para a redação não, a Enem pode colocar um conto, pode colocar vários outros tipos de textos, um poema, e perguntar qual foi essa estratégia, esse mecanismo que utilizou, é chamada de catáfora. Para vocês terem uma ideia, vamos aqui. Sobre um sol escaldante, ele chega impecável. Até agora ninguém sabe quem é ele, né? Ao acampamento dos guerrilheiros. No Camboja, território minado e onde nenhum diplomata havia pisado antes. Como prova de confiança, os guerrilheiros pedem que ele nade no rio. Até agora ninguém sabe quem é ele. Sem titubear, ele entra na água. Era o ano de 1992. Negociava-se diplomaticamente a intrincada e difícil tarefa de repatriar 370 cambojanos, muitos vivendo na vizinha Tailândia. A repartição aconteceu em uma única vítima, sem nenhuma única vítima. Esse é apenas um dos tantos méritos de Sérgio Vieira de Mello. Então, só vai dizer o referente quem é no final. Então, em vez dos elementos retomarem, eles vão sendo colocados antes do termo para dar uma ideia de surpresa. Está claro aqui que se quer que se fique esperando, trazendo essa expectativa de quem seria esse ele. Então, ao invés de retomar, eles apresentam um termo que só vai ser esclarecido depois. Isso é chamado de catáfora. Isso é um recurso interessante. Lembrando, se você olhar aqui fora, esse assunto também tem aqui esse. Esse é apenas um dos tantos méritos. Esse e esse aqui está retomando essa frase todinha aqui. que ele fez. É um dos méritos. Mas isso aqui seria uma anáfora. Mas aqui eu estou falando especificamente da catáfora. Ele, ele e ele para depois dizer quem é. Se usa muito isso, sabe onde, gente? Quando a gente vai contar uma piada, quando a gente quer dizer alguma coisa para alguém que a gente quer que fique uma surpresa, a gente quer manter em segredo, depois dizer no final, ele fez isso, ele, ele e quem. Aí você só diz no final. Mas a gente também usa situações informais também. A real situação é esta. Estamos ansiosos pela vacina. Então, esta apresenta um termo que vem depois. Ele não retoma. Aí é catáfora. É o inverso da anáfora. Mais aqui dois exemplos. Um texto aqui. Para que a existência vale a pena. Diz assim. Para reinventar, você precisa pensar. Isso eu aprendi muito cedo. Lembrando aqui que esse isso aqui, é preciso pensar, retoma. Está vendo? Esse isso retoma. Aqui é um anáforo. Mas a gente está falando aqui da catáfora. Ao palpar no nevoeiro de quem somos, algo que pareça em uma essência, isso mais ou menos sou eu. Mais uma vez, esse isso aqui retomando. Aqui eu tenho anáforo. Isso é o que eu quero ser. Isso de novo retoma. Aí é anáforo. Está retomando isso. Quero me tornar, ou já fui. Muita inquietação por baixo das águas do cotidiano. Mais cômodo seria ficar com o travesseiro sobre a cabeça e adotar o lema reconfortante. Então, ele diz que tem um lema. Ele retoma a palavra pelo que ele significa. Qual é esse lema? Parar para pensar, nem pensar. Então, esse termo aqui, ele antecipa o referente. O problema é que quando menos se espera, ele chega. Ele quem? O sorrateiro pensamento que nos faz parar. Então, eu estou vendo aqui que ele antecipa. Então, ele não retoma, ele antecipa. Isso é uma catáfora. Está bom? Tem alguém falando aqui. Mais aqui, exemplo. Eram dois os motivos da briga. Eu digo que são dois os motivos da briga, mas eu vou dizer só depois. Então, é catáfora. A mensagem no celular e o atraso do anterior. Então, eu estou indicando qual vai ser o referente. Está bom? Tranquilo? Então, agora a gente vai falar sobre isso. O anáfora, você retoma um elemento já citado. Por exemplo. Casa. Casa é o elemento. Aí, no texto, eu vou dizer. Posso dizer ela. Posso dizer este local. Eu posso dizer essa. Então, o anáfora, ele retoma e a catáfora apresenta. E essa apresentação da catáfora é para manter meio que um suspense, né? E algo escondido. Isso. Muito bem, Vinícius. Então, o que a gente aprendeu lá? Que existe a substituição gramatical, que é por elementos da gramática. Então, pronomes, adverbios, né? Podem retomar. A gente vai falar agora de substituição lexical. O que é léxico? Léxico é a quantidade de palavras, né? É o repertório da língua. Então, você vai substituir um léxico por outro. Quer dizer, uma palavra por outra. Ou um sinônimo, ou um hiperônimo. Isso é importantíssimo para a gente fazer. Ou um termo equivalente. Então, a gente viu lá a substituição gramatical por elementos da gramática. E agora a gente vai ver a substituição lexical. Então, a gente vai aprender algumas coisas que eu acho que vocês nunca viram. Tá? Hiperônimo, por exemplo, e hipônimo. Então, não é substituir por substituir. Não é só substituir para não repetir uma palavra. Tá? Você vai substituir uma palavra por um ato de interpretação. Para que o seu texto, ele seja adequado para esses termos serem substituídos. Para que o seu texto progrida. Além de que, evita uma repetição desnecessária. Então, saber sinônimos de palavras, elementos que podem ser trocados, como um hiperônimo, por exemplo, ajuda você a fazer essa troca equivalente. Tá bom? Vejam aqui. Aqui. Então, aqui, os que estão em vermelho, ó. Saia de bolinhas, colete preto e cabelos presos. Madonna. Madonna aqui, a cantora, né? É o meu referente. Tá? É sobre o que eu estou falando. Madonna estava mais para a Santa Evita do que para a demoníaca Material Girl. Material Girl é uma expressão que é de Madonna, né? Precisa de um conhecimento de mundo saber que ela também é chamada de Material Girl. Quando desembarcou em Bonizares no sábado, 20. A tática usada pela Popstar, ó. Eu usei aqui uma categoria, né? Popstar é o que Madonna é. Então, eu estou substituindo Madonna para o Popstar. Lembre-se que lá na subjeção gramatical, eu substituí para o pronome. Ela, essa. Aqui eu substituí por um léxico, por outra palavra. Tá certo? A tática usada pela Popstar era para aplacar um pouco os ânimos argentinos. Mas não deu muito certo. Escalada pelo diretor Alan Parker, que é para viver no cinema o papel de Evita Perón. A estrela americana... Tá repetida aqui, deixa eu... Deixa eu apagar aqui. Tá repetida. A estrela... Deixa eu botar aqui de novo. Opa, peraí. Epa, eita. Bora. Agora, ó. Madonna é o meu referente, né? Aí eu vou, ó, substituir por Material Girl. Popstar. E, ó, a estrela americana. Então, eu vou fazer essas substituições para manter meu texto coeso. Ele ir progredindo e não repetir o tempo inteiro. Madonna, Madonna, Madonna. Eu poderia aqui botar outros termos, mas eu estou falando os termos que escolheram aqui. Então, estrela americana, eu vou mostrar a vocês uma figura de linguagem. A gente substitui a palavra por um sinônimo, por um elemento equivalente, né? Uma paronima que a gente vai fazer daqui a pouco. A estrela americana vem enfrentar a ilha dos peronistas. Foi recebida com pichações e bombardeada pela imprensa. Tentando contornar a situação, Madonna foi logo dizendo que a missão era de paz. Lembrando o assunto de ontem. Pegar e repetir a palavra Madonna aqui não tem nenhum problema. Até porque, como eu estou falando dela várias vezes, retomar a palavra Madonna traz de novo o referente para o texto. Então, existem repetições que são necessárias, como a gente está vendo aqui. Tá? Ó, cadê? Estão vendo aqui que foi uma substituição por termos equivalentes? Outro exemplo. O desenvolvimento humano sempre se traduziu em impacto à natureza. Os projetos de engenharia implicam rasgar trilhas, derrubar árvores e afastar certos animais de seu ambiente. Para erguer cidades com o conforto da modernidade, é impreciso ainda desviar o curso dos rios, nutrir e irrigar lavouras, produzir comida e combustível para a população. Desde os primórdios da industrialização, em 1950, o ritmo dessas intervenções, ó, essas, qual? Essa, essa, cada uma dessas aqui, intervenções, é uma palavra que abrange um sentido genérico de tudo que está aqui. Derrubar árvores, rasgar trilhas, afastar, desviar o curso do rio, nutrição, intervenções. Eu podia colocar, é, outra palavra. Que palavra eu poderia colocar no lugar de intervenções para substituir todos esses termos aí? Alguém consegue trocar por outra palavra? Essa, isso é rasgar trilhas, derrubar árvores, afastar certos animais. Em vez de intervenções, eu poderia colocar aqui palavra. Em vez de intervenções para substituir tudo isso, eu poderia usar que palavra? O que vocês acham? Esses atos, né, essas atitudes. Então, não existem palavras fixas que retomam termos, né? Existem palavras que naquele contexto abarcam o sentido de todas elas, tá bom? Então, vamos lá. Você pode retomar no seu texto uma palavra por um sinônimo, né? E esses sinônimos, eu vou falar uma coisa bem interessante para vocês. O sinônimo, a gente diz que existem palavras que têm significados idênticos ou muito próximos. Então, quando você substitui uma palavra por outra, por um sinônimo, você vai substituir em contextos diferentes, né? Mas que não tem alteração de sentido. Por exemplo, horror, terror, medo, pânico. Eles estão dentro aí do mesmo campo lexical, né? Praticamente são sinônimos, né? Mas nem sempre raiva e pânico têm o mesmo tom, têm o mesmo peso semântico. Nem sempre horror cabe no contexto de medo. Existe um grau aí de semântico em um para o outro, né? Então, eu tenho horror. Sapo é diferente de eu ter medo de sapo. Ou eu ter fobia de sapo. Então, se diz na ciência da língua, na linguística, que não existe sinônimo perfeito. Nenhuma palavra substituída por outra vai dar o mesmo efeito. Até porque, se as palavras tivessem o mesmo significado e a mesma força, não teriam palavras diferentes. Então, a gente procura sinônimos, né? Para substituir palavras, para manter a coesão e também não repetir o mesmo termo. Tá certo? Então, a gente pode substituir aqui, ó. O menino por garoto. O policial pelo guarda. Os gastos pelas despesas. A costa pelo litoral. Lembrando que cada texto tem suas peculiaridades. Tá certo? Então, dependendo do texto que você estiver escrevendo, nem sempre substituir o policial pelo guarda vai cumprir o papel que você quer. Mas é uma forma de substituir um termo já posto para não se repetir e para você não alterar aí a coesão do texto. Tá bom? Outra coisa importante que a gente pode usar como recurso é... Deixa eu voltar aqui para sinônimo. Todo mundo entendeu o sinônimo? A gente pode substituir uma palavra por um sinônimo? Tranquilo? Pronto. Lembrando que existe sinônimo e antônimo. A gente vai falar de antônimo lá na frente. Então, gente, existe um site. Eu vou abrir aquele para vocês, tá bom? Bem interessante. Caso vocês queiram aprender sinônimos. Vocês veem aqui, ó, no Google, tem um site chamado sinônimos. Quando você não souber um sinônimo de uma palavra, quiser buscar, por exemplo, a palavra respeito. Sinônimos.respeito. Você vai lá e ele vai dar vários sinônimos da palavra respeito. Então, cortesia, atenção, educação, gentileza, amabilidade, certo? Apreço, consideração, estima, afeição, tá vendo? Então, é uma forma de você treinar o seu vocabulário, o seu léxico, né? Trazer mais léxico para o seu texto, para o seu repertório. Mas lembrando que nem sempre... Nem sempre um sinônimo vai abarcar o sentido completo do que você quer dizer. Por exemplo, se você diz lá... A respeito do que se está falando, está tudo errado. A respeito aí significa de acordo. Quando eu digo respeito no sentido de admiração por alguém, né? Desse carinho por alguém, você pode substituir, às vezes, respeito por apreço. Respeito por simpatia. Mas tem que ter cuidado para quando houver essa substituição, naquele contexto, essa substituição seja suficiente para manter a intenção do seu uso, né? A intenção do texto que você está utilizando, para não se perder, tá certo? Vou colocar aqui outra palavra. Me digam uma palavra aí que vocês gostariam de saber sinônimos. Digam aí uma palavra. Tem palavras que é difícil de ter sinônimos. Aí você tem que trocar, em vez de, por exemplo, você vai falar célula-tronco. Qual é o sinônimo de célula-tronco? É difícil. Mas célula-tronco você pode substituir por um hiperônimo, por um termo genérico que se refere a ele, tá? Mas vamos colocar aqui célula. Célula, partícula, corpúscula, alvéolo, depende do termo, né? Depende de onde você vai usar. Pode caber ou não, tá certo? Vou colocar aqui, por exemplo, gratidão, tá? Ó, reconhecimento, agradecimento e gratulação. Dependendo do contexto, gratidão está mais próximo de reconhecimento. Mas, dependendo do contexto, também pode caber agradecimento, né? Porque, mas tem contexto que não. Porque, por exemplo, a pessoa pode ter gratidão, mas não ser apta ao agradecimento, que é a atitude disso, né? Então, aí uma dica para vocês, esse site de sinônimos, tá bom? Vamos lá continuar. Então, a gente pode substituir por um sinônimo. Lembrando, para você não substituir pelo sinônimo errado, né? Porque aí a ideia não vai ser retomada igual. Também pode ser substituído por hiperônimos, tá? A gente usa muito hiperônimo. A gente, vocês sabem, fazem isso e nem imaginam. Então, o que é um hipônimo? Eu tenho a palavra maior, de seu sentido maior, que denomina uma espécie, né? Um bloco maior, é chamado de hiperônimo. E cada parte específica é um hipônimo. Por exemplo, ó. Fruta. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Fruta é o hiperônimo. Qual é o hipônimo? Maçã, morango, laranja, banana, são frutas. Então, se você estiver falando no texto, por exemplo, maçã, morango, laranja. Essas são as frutas que eu gosto. Então, você pegou a palavra fruta, que é um hiperônimo, e substituiu todos os elementos que cabem dessas características próprias de fruta. E a gente pode fazer isso muito, como a gente fez aqui, ó. Intervenções, lembra? A gente pegou intervenções e substituiu vários elementos. E todos são intervenções. Cuidado, porque se houver um elemento aí dentro que não for do mesmo campo lexical, vai dar bora, vai dar merda. Por exemplo, bota maçã, morango, laranja e telefone. Essas são as frutas que eu gosto. Tem uma coisa errada aí. Tá? Telefone não faz parte, não é um hipônimo de fruta. Tranquilo? Então, entenderam o que é hiperônimo? A gente usa essa palavra de cunho maior, de espécie, né? De um termo maior, para retomar termos hipônimos, que são os termos menores. Esses termos aqui, maçã e morangos, eles não são hipônimos? Então, a gente diz que eles são co-hipônimos. Então, eles são palavras co-hipônimos. Quer dizer, elas fazem parte do mesmo bloco, do mesmo hiperônimo. Vermelho e verde são cores. Então, o hiperônimo é cor. E vermelho e verde são hipônimos. Brócolos e couve-flor são hipônimos de que hiperônimo? Verdura. Flores e árvores são hipônimos de flora. Gripe e pneumonia são hipônimos de doença. Lembrando que essas questões de hiperônimo e hipônimo, a gente vê muito, sabe onde, gente? Em biologia. Sei lá, vertebrados. O maior. Aí, vertebrados, vai ter uma menor. Sei lá, mamíferos. De mamíferos, vai ter um menor ainda, que são felinos. Então, sempre vai ter um hiperônimo e hipônimo nessa sequência. Então, mamífero é um hipônimo de vertebrado. E felino é um hipônimo de mamífero. E gato é um hipônimo de felino. Então, cá sempre vai ter uma categoria maior em que os hiperônimos vão estar em categorias menores. E um vai ser hiperônimo do outro, dependendo da relação que você disser. Gato, por exemplo, felino. Por exemplo, a palavra felino pode ser um hipônimo ou hiperônimo. Depende com que palavra eu estiver comparando. Se eu estiver comparando felino com mamífero, felino é um hipônimo de mamífero. O mamífero é maior. Mas, se eu disser gato, felino já é um hiperônimo de gato. Vocês estão entendendo a diferença de hipônimo e hiperônimo? Tranquilo, Yasmin. Vocês estão por aí. Então, fazer a utilização desses hiperônimos é ótimo para você retomar termos para não repeti-los. Por exemplo, você vai dizendo lá que o governo faz isso, isso, isso e isso. Você vai dar quatro coisas que o governo faz. Se você quiser falar sobre essas quatro coisas, você precisa repetir essas quatro coisas, ou você pode se instituir por um hiperônimo. Esses atos governamentais, por exemplo, são todos atos governamentais. Então, a gente pode fazer essa substituição. Como eu coloquei ali, o hiperônimo é o menor, e o hiperônimo é o maior. Então, animais é o hiperônimo. E os hipônimos são cachorro e cavalo. Mas pode ser qualquer outro animal. Legume, hiperônimo. Hipônimo, batata de cenoura. Galáxia é o hiperônimo de estrelas e planetas. Porque planetas estão dentro de galáxia. E estrelas também, e não o contrário. Chave de fenda, alicate, são hipônimos de que hiperônimo? Ferramentas. Então, quando você estiver lá fazendo uma enumeração, você diz, essas ferramentas... Ferramentas vai substituir que é um hiperônimo, substituir algo antes que você citou como que ele seja algum tipo de ferramenta. Então, é uma forma de buscar substituir termos anteriores por um elemento lexical só, por uma palavra só. Catapora, bronquite, covid-19, sífilis, sei lá, gripe, são hipônimos de um algo maior, que é doença. Tá bom? E lembrando que essa substituição por hiperônimos, normalmente a gente não faz... A gente normalmente não substitui um hiperônimo por hipônimo. Normalmente é o contrário. A gente fala o menor, que é o hipônimo, e substitui por um hiperônimo. Então, hiperônimo é tipo um nome genérico, que você pode substituir para retomar. E aí, você fazer isso, gente, você faz uma ligação interessante. Porque quando você faz essa ligação por um termo... Por hiperonímia, você estabelece, entre o nome específico, um outro termo mais geral. Por exemplo, aqui. Se você pega e está falando de gato, e você diz esse animal... Animal é um termo mais geral, mas que busca o gato. Claro, se você estiver falando apenas de um animal anteriormente. Se for mais de um animal... Se for mais de um animal, animais. Certo? Vamos aqui ver um exemplo da revista Época. Existem evidências de que os sapos habitam a Terra desde o período Jurássico. E o referente é sapos, está certo? Vou trocar aqui a cor. Mas, ao contrário dos dinossauros, a mais imponente estirpe de 200 milhões de anos, os anfíbios sempre foram considerados párias do reino animal. Quer dizer, apesar dos sapos estarem dentro desde o período Jurássico, eles que são quem? Amfíbios. Então, anfíbios aqui é um hiperônimo de sapo. Existem outros anfíbios. Então, eu substituí um hipônimo por um hiperônimo. Certo? Numa relação aqui de anáfora, logicamente. Então, eu substituí sapo por anfíbios. Eu não poderia, por exemplo, substituir sapos por ofídeos. Ofídeos aí retoma cobras, por exemplo. Outro exemplo. Imagine-se que a vida de alguns tecidos do corpo possa ser reconstituída a partir de células-tronco. Essa hipótese... A palavra hipótese... Hipótese são ideias, né? Ideias hipotéticas, né? Hipótese retoma toda uma frase atrás. Várias ideias são hipônimas, né? Esse nome genérico. Hipótese retoma, tem uma frase inteira. Que a hipótese é que a vida de alguns tecidos pode ser reconstituída a partir de células-tronco. Então, gente, muitas vezes, quando a gente vai escrever, a gente usa esse elemento lexical de forma errada, tá? Por exemplo, eu estou falando, sei lá, sobre internet. Aí eu digo, os celulares e os computadores mudaram a vida das pessoas. Esses equipamentos... Eu posso substituir celular e computador por equipamentos ou não? Posso ou não? Posso. Não tem problema. O que eu não posso é botar celular, computador e internet. esses equipamentos. Celular e computador são equipamentos. Internet não é. Então, eu não posso pegar e substituir uma palavra geral para um termo, mesmo que seja um só, que não está dentro desse campo lexical único. Entenderam por que eu não posso substituir internet por equipamento? Internet não é um equipamento, é um recurso. Tá certo? Tranquilo? E já eu posso substituir celular, computador e internet por recursos, que além do computador e o celular serem equipamentos, eles também são recursos de acesso. E a internet também. Então, recurso, posso substituir os três, equipamentos não. Então, cuidado quando vocês forem retomar por esses termos de nome genéricos, que eu sempre estou de olho lá na redação. E assim, vocês normalmente fazem de forma correta, mas às vezes tem algumas falhas. Tá bom? Vê que massa aqui esse texto aqui em cima. Ó, graças a Deus eu não experimentei a força e a eficiência e a eficiência do airbag. Todo mundo sabe o que é airbag, né? São aquelas bolsas de ar que inflam na hora da batida. Então, meu referente aqui é airbag. Graças a Deus eu não experimentei a força e eficiência do airbag, pois nunca fui vítima de um acidente, mas sou totalmente a favor do equipamento. Equipamento, pode substituir airbag? Airbag é um equipamento? É. Então, aqui, a subscrição por um nome genérico aqui, esse perônimo, massa. Jamais soube de caso em que pessoas que dirigiram esse carro com esse dispositivo, airbag é um dispositivo ou não? para mim, eu acho que é. Isso. Eu também podia substituir por esse aqui, por esse, por esse objeto de proteção. Posso ou não posso? Então, existem várias formas de retomar por esses nomes genéricos, tanto que tem a ver com 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 a palavra que se retoma. Tá? Na compra de um automóvel, o brasileiro deve levar em conta os diversos parâmetros de segurança e não somente a disponibilidade do airbag. Vejam que ele retomou pela mesma palavra. Lembra que eu falei? Repetição propriamente dita é também um recurso válido, já que você aqui usou vários termos para substituir e depois voltou para airbag. Esse último item, qual é o item? airbag. Meu irmão sobre o hipônimo airbag, ele pegou três hiperônimos para retomar airbag. Equipamento, dispositivo e item. Beleza? Por exemplo, que outro hiperônimo a gente pode utilizar? Você está falando aí na redação sobre obesidade. Você diz que crianças, adolescentes e adultos sofrem com a obesidade. Essas pessoas, eu posso substituir crianças, adolescentes e adultos pelo hiperônimo pessoas ou não? possam, todos são pessoas. Então, todo mundo está entendendo como é que se faz isso com nomes genéricos e hiperônimos. Isso serve para que você mantenha a progressão textual e também evite repetições desnecessárias. Mas sempre lembrando que as repetições, às vezes, elas são necessárias. Tá bom? Vamos para outro exemplo aqui, ó. Numa sociedade onde, outra coisa, gente, eu vou falar de novo, ontem eu falei, onde pode ser um pronome relativo. E ele vai fazer uma relação de lugar com outro elemento. Numa sociedade onde ninguém quer engordar, sociedade, ele está falando na nossa sociedade onde, no espaço da sociedade. Na casa onde eu moro. Mas se você dizer assim, na realidade onde vivemos, realidade não é um lugar. Então, onde retoma lugar. Cuidado. Numa sociedade onde ninguém quer engordar, o crescimento dos hipermercados, quer dizer, esses mercados que tem tudo, hoje em dia, que é meu referente, é um tanto quanto contraditório. a febre de emagrecimento deveria beneficiar do desenvolvimento de pequenas quitandas e não desses monstros templos do consumo. Então, eu chamo aqui, eu vou aqui criar uma terminologia que você vai fazer uma referência de supermercados e criou esse nome genérico de monstro, monstruosos templos de consumo. Então, você retomou por uma ideia que você colocou aí de valor. sempre se encontra um refúgio destinado a venda de refrigerantes, bombons e outras bujigangas. Então, se você disse que refrigerantes, bombons, colocou na mesma classe e diz outras, esses outros remetem ao que tem que estar nessas duas e você chama de outras bujigangas, automaticamente bujigangas vai estar retomando e você vai estar afirmando que refrigerante e bombons também são bujigangas. Então, cuidado quando vocês usam esses elementos outros, além de dar, vai somar a ideia anterior a uma palavra genérica aí que você vai referir-se a ela. Tá bom? Você também, gente, preste atenção, viu? Oi? Alguém falou? Pronto. A gente também usa para resumir informações anteriores alguns verbos como fazer e acontecer e bota um pronome simples. Eu não vejo muito sentido dizer. Estou ouvindo. Pode falar, estou ouvindo. Não vejo muito sentido. Não vejo cadê? Vai falar? Pode perguntar, viu? Se quiser falar, pode falar. Pode falar, Vinícius. Faz aí no chat. Não, professor, eu falei. Toque aí. Cai, está caindo aqui, professor. Deixa eu falar, vou trabalhar só. Não, pode falar, diga, você não achou lógico em que aí. Diga, pode falar. Pode falar. tudo bem. Não quer falar, não fala. Vamos lá. Viu de dois? Não, porque tipo, o que o cara lá citou, que... Está falando de buginganga, é isso? Ele citou como... É isso, como buginganga, falou de refrigerante, era buginganga. Para mim, buginganga é como se fosse uma metraga, né, professor? Tipo, algo que dá para deixar de lado, algo muito acumulado e tal, que não tem uma dificuldade muito boa. E refrigerante e bombom, se a gente está analisando como o contexto sobre comida saudável, refrigerante e bombom, não seria isso que pode ser deixado de lado? Essa frase aqui é porque a gente é difícil analisar a frase sem o contexto, entendeu, Vinícius? Nesse contexto, desse texto aqui, era uma redação falando sobre comida saudável, como a gente estava vendo a redação que a gente fez. Então, ele diz que refrigerantes e bombons atrelados a outras bugingangas, ele está dizendo que no contexto, está lembrando que cada termo tem um contexto, que nesse contexto de comida saudável, refrigerante e bombom é sim uma buginganga, entendeu? Em outro contexto que você, por exemplo, estaria elogiando, né, glorificando esses doces, se poderiam falar, essas maravilhas, podia ou não podia? Dizer assim, ah, eu sou louco por refrigerante e bombons, essas maravilhas me fazem muito feliz. Então, depende do seu referente, de como você está vendo esse elemento. Nesse texto aqui, você está vendo o refrigerante e bombom como algo negativo, que tem muito açúcar e faz mal ao corpo, pode ser deixado de lado. Mas você também poderia substituir o refrigerante e bombons por essas delícias, essas maravilhas, dependendo da sua intenção. Entendeu, Vinícius? Por isso que se o Enem colocasse uma questão no Enem sobre isso, ele teria que colocar um texto maior para você entender o contexto desse texto, para entender se buginganga cabe ou não naquele contexto. Se fosse um texto elogiando refrigerante e bombom, buginganga não estaria aí com efeito interessante e teria sido usado de forma incorreta para a coesão do texto. Está certo? Vamos lá. A gente também usa, isso é bem informal, para resumir informações, a gente faz essas substituições com o verbo fazer e acontecer. Vejam. Não é crime aplicar dinheiro. Então, o referente é aplicar dinheiro. Não se deve fazer isso, fazer isso, quer dizer, aplicar dinheiro. Isso aqui, retomando essa ação, mas o fazer com essa ideia. Fazer o quê? Aplicar dinheiro. Então, a gente, às vezes, usa isso. Por exemplo, você diz assim, o Ministério da Educação deve investir na capacitação dos professores. Aí você diz, ao fazer isso, está incentivando a conscientização para toda a camada social que frequenta a escola. Está vendo? Ao fazer isso, fazer isso pode substituir várias expressões. Aplicar dinheiro, comprar, ler um livro, por exemplo. Você pode dizer assim, você pode ler vários livros de sociologia. fazendo isso, você vai saber mais. Então, esse fazer isso pode substituir qualquer expressão de ação anterior. Como aqui, por exemplo, em geral, as gramáticas do português não se referem à categoria aspecto. Então, está falando que não se refere, às vezes, à categoria aspecto. E quando o fazem, quando o fazem, esse o quê? O fazem o quê? Fazem isso aqui. Quando o fazem, é quase que exclusivamente a propósito dos valores de certos tempos verbais. Então, a gente está vendo aqui do verbo fazer. A gente também faz muito com o verbo acontecer. Por exemplo, o cara diz assim, ó, eu fiz a redação, mas minha nota não chegou. Aconteceu o mesmo com o Pedro. Então, aconteceu o mesmo, retoma toda a situação de quê? De não ter recebido a nota. Então, o verbo acontecer e fazer também tem esse caráter aí de substituição do termo anterior e usando sempre um pronome, né? O mesmo aqui que é um pronome definido, o ó que é um pronome oblíquo, o isso é um pronome possessivo. Então, fazer isso ou fazem acontecer o mesmo retoma uma posição anterior. Está certo? A gente também substitui por uma caracterização situacional. Quer dizer, na situação que a gente vai substituir, naquele momento existe uma palavra específica que vai, naquela situação, caracterizar aquele termo, mas nem sempre aquele termo. Pode ser várias coisas. Certo? Por exemplo, deu-se que Pedrinho estava brincando no jardim e sem querer jogou a bola, referente aqui, bola, por cima do travessão. A dita foi contra uma vidraça e despedaçou tudo. A dita é quem? A bola. Então, nessa situação, dita é a bola, mas podia ser qualquer outra palavra feminina. Então, caracterização situacional, ele vai trazer em evidência um objeto que está em questão, mas dependendo do contexto. então, a bola foi substituída por dita, mas dita poderia ser outra coisa também no feminino. Tá bom? Outro exemplo aqui, A sua ligação é muito importante para nós, não desligue. Lembra quando a gente recebe aquelas ligações que vem essa mensagem, né? A sua ligação é muito importante para nós, não desligue. No outro lado da linha, vermelho de raiva e com ímpetos de entrar no telefone para agredir a voz incorpórea, o consumidor, impotente, bufa e desiste. Sente-se um palhaço sem picadeiro nem aplausos. Repetida a exaustão em seguida de uma música que a ocasião torna insuportável, a mensagem gravada pode ser considerada uma prova de pouco caso com o consumidor. Então, essa palavra, a mensagem gravada, nessa situação, vai caracterizar é isso aqui que foi feito. Então, a mensagem gravada retomou um termo que você escreveu lá qual era essa mensagem. Ainda tem outra. Afinal, cadê? Afinal, ela parece prever uma longa espera de quem está do outro lado da linha. A cena, ó, essa cena aqui, remete a tudo isso que aconteceu. Essa cena, ó, essa palavra cena retoma, nesse caso aqui, a situação de o cara estar lá no telefone e ficar aquela mensagem. Então, a palavra cena, ela substituiu nessa situação todo um elemento que vem anterior. Tá? agora é o seguinte, gente, a gente tem que entender que também existe um conhecimento prévio. Por exemplo, para que a gente entenda alguns referentes que se retomam por outros termos, a gente tem que ter um conhecimento prévio, também chamado de conhecimento enciclopédico. por exemplo, você está falando de Recife e você depois fala a Veneza brasileira, Veneza brasileira é uma expressão que retoma Recife. Muitas pessoas conhecem Recife como a Veneza brasileira. Mas, para eu entender essa referência e fazer essa referência, essa substituição por esse termo Veneza brasileira, eu tenho que ter conhecimento de mundo e conhecimento prévio para isso. Por exemplo, quando você está falando de Brasil, no sentido do Brasil como Estado em si, você pode substituir, por exemplo, na expressão de governo federal, você pode substituir governo federal por o Planalto, que é a sede do governo, o Palácio do Planalto ou Brasília. Brasília no sentido genérico do espaço político que é Brasília. Então, para você, às vezes, substituir por um termo, uma expressão, você tem que ter conhecimento de mundo para saber. Aí, eu vou ter aqui alguns exemplos. Isso é chamado, isso é uma figura de linguagem, a gente vai trabalhar muitas figuras de linguagem, mas aí eu vou falar de uma que é antonomásia ou também chamada de perífrase, perífrase, que é quando a gente substitui um nome por uma característica que ele possui, certo? E aí, que é comumente falar, por exemplo, Pernambuco, a terra dos altos coqueiros, essa terra dos altos coqueiros é uma perífrase de Pernambuco, que é fácil a gente reconhecer quem é, porque a gente sabe que é uma característica de lá. Por exemplo, o esporte, você substitui por o futebol, substitui por o esporte das multidões, Pelé, pelo reino de futebol, a gente usa muito isso aqui, né? Me ajuda aí o pessoal que gosta de futebol. Esporte e náutico é o clássico dos clássicos, né? E esporte e santo é o clássico das multidões. Não é isso? É, eu estou errada. Então, essas expressões clássico dos clássicos, clássico das multidões, são expressões que a gente chama de antonomásia ou perífrase, que são expressões que substituem o mesmo termo. Agora, eu preciso ter conhecimento do mundo para saber. Pelé, o rei do futebol, isso são as que podem usar isso como, é, é, ai, meu Deus, eu esqueci a palavra, como um aposto, né? Para você dizer assim, o futebol, o esporte das multidões, é muito cultuado no Brasil. Às vezes, a gente usa muito o perífase, então, vai dar um aposto, né? Uma explicação a mais. Brasília, a capital do Brasil, Rio de Janeiro, o estado maravilhoso, Marte, o planeta vermelho, Terra, o planeta azul, a Igreja Católica, o Vaticano, porque o Vaticano em si, né? Que é o país, né? Que é o menor país do mundo. Quando eu falo de Igreja Católica, também se fala muito só o Vaticano. O Vaticano decidiu. É a sede, né? Chamada da Igreja Católica. São Paulo, a quarta maior metrópole do mundo. Leão, o Rei das Selvas, Xuxa, a Rainha dos Baixinhos, né? O Rio São Francisco, o Velho Chico, você está falando aí sobre a questão hídrica do Brasil. Imagina aí, que é um termo de redação bem provável, né? Falar sobre a questão hídrica do Brasil. Você está falando sobre o Rio São Francisco, você retoma ele pelo Velho Chico, por exemplo. Os Garotos de Liverpool, que são os Beatles. Castro Alves, o poeta dos escravos. A Cidade Luz, que é Paris. Alfred Hitchcock, que é o mestre do suspense. Então, você pode também substituir por essas expressões, mas, para poder substituir, tem que ter conhecimento de mundo, conhecimento de causa, para poder fazer, não fazer a substituição errada. Tá bom? E lembrando que é uma substituição que seja uma palavra, uma expressão que seja de conhecimento geral, tá? Não é como você chama aquilo. Tá bom? E a gente também pode fazer, isso é bem importante, tá? Outro recurso é a Elipse, ou também chamada de Elisão. A Anáfora, né? Quando a gente retoma um termo, a Elipse é quando a gente faz uma Anáfora Zero, quer dizer, a gente substitui pelo vazio, a gente não coloca nada. A gente usa Elipse para recuperar um termo anterior, mas a gente deixa aquele espaço vazio porque ele está subentendido. No plano semântico, ou no plano da ideia, ele é muito fácil de ser ativado novamente, mas a gente deixa subentendido porque as informações já estão no termo anterior. A gente faz isso o tempo inteiro para evitar repetições, para evitar textos muito longos, para ficar um texto mais enxuto. A gente faz isso o tempo inteiro, tá? Por exemplo, ele quebrou o seu... Ele quebrou o seu quadro. Estou falando sobre quadro. O meu está intacto. O meu o quê? Quadro. Então, esse sinalzinho aqui de vazio é que eu retomo a ideia de quadro, mas eu não coloco a palavra quadro. Isso é chamado de Elipse. Porque fica repetitível dizer, ele quebrou o seu quadro, o meu quadro está intacto. você consegue resgatar da outra frase de que a gente está falando sobre quadro. Tá certo? Vocês acham que a gente faz isso no dia a dia? Sim. A gente faz muito no dia a dia. Então, a gente faz isso o tempo inteiro para economizar termos, para a gente fazer algo mais enxuto, né? Por exemplo, aqui, falando um pouquinho sobre essa dicotomia, que houve muito tempo aqui entre o PT e o PSDB, os petistas e os tucanos. Ó, os tucanos decidiram votar contra o projeto, os petistas não. Os petistas não o quê? Não decidiram votar contra o projeto. Então, eu deixo esse espaço vazio, mas está implícito aqui que eu estou falando de todo esse tema anterior, para evitar repetição. Então, os tucanos decidiram votar contra o projeto, os petistas não decidiram votar contra o projeto. Isso mostra você aí que também não tem o conhecimento de fazer um texto mais coeso. Ó, conheça Minas, né? Era uma propaganda do governo em Minas Gerais. A paisagem tira o fôlego. A hospitalidade devolve. Devolve o quê? O fôlego. Então, a elímpia, a gente usa, chamada de anáfora zero. Está vendo? A gente, como se a gente estivesse retomando o termo, a anáfora a gente não retoma, só que a gente retoma por um vazio que está implícito. As mulheres devem evitar o uso de produtos de higiene feminina perfumados, pois podem causar irritação. O que é que pode causar irritação? Produtos de higiene feminina perfumados. Então, existiu aqui uma elipse. Agora, eu vou mostrar a vocês que quando essa elipse você faz de um verbo e ele está no meio da frase sem estar no final da última palavra, a gente tem que marcar com a vírgula. Está bom? Vou mostrar a vocês aqui. Porque quando a gente está fazendo aqui, os petistas não, acabou a frase, os petistas não decidiram. A hospitalidade devolve o fôlego. Beleza. Mas se tiver uma expressão verbal no meio e você não vai utilizar ela, você vai fazer uma elipse da palavra que é um verbo e você troca o verbo por uma vírgula. Isso é interessante. Veja. O dinheiro é curto. O dinheiro é curto. Isso é um verbo. E a distribuição dos valores é heterogênea. A distribuição dos valores é heterogênea. Então, se eu quiser não quiser repetir o é, eu boto uma vírgula aqui e vai estar subentendido que aqui está esse verbo que foi citado antes. A gente faz isso o tempo inteiro, gente. Por exemplo, a sua boça é verde, a minha é amarela. A gente não faz isso o tempo inteiro? Então, a sua boça é verde, ponto. A sua vírgula amarela. Como se fosse a sua é amarela. Então, a substitui o verbo por uma vírgula. Um Estado Democrático exige eleições diretas. Uma ditadura, não. Uma ditadura o quê? Não exige. Certo? José gosta de peras. Maria de maçãs. Maria o quê? Gosta de maçãs. Uma elipse. E para aqui, o verbo gostar é substituído aqui por uma vírgula. As flores, as rosas florescem em maio. O verbo florescer aqui. As margaridas em agosto. As margaridas o quê? Florescem. Então, troquei aqui por uma vírgula. Tranquilo? E aí, para terminar, a gente vai terminar a aula de hoje falando de associação. Então, a gente tem reiteração. a gente viu na primeira aula. Reiteração. A gente viu paralelismo, paráfrase e repetição propriamente dita. Aí, a gente viu o segundo. Continuou aqui o primeiro, falando sobre substituição, lexical e gramatical e elipse. E agora, a gente vai para associação semântica. Essa aí é a parte mais interessante porque a gente vai fazer a associação semântica do que está se falando no texto a partir da escolha das palavras que a gente utiliza. Por exemplo, se eu estou no começo do meu texto falando sobre bagageiro, pneu, sela, guidom, automaticamente eu vou fazer uma associação semântica que estou falando sobre o quê? Sobre bicicleta. Eu estou falando aqui sobre professor, aluno, aula, livro, são palavras do campus lexical de escola. Então, a associação semântica é quando a gente, para manter a unidade do tema que a gente está falando, é natural a gente também ter no texto palavras que têm convergência com o sentido que você quer dar. se a redação é sobre inclusão de surdos, eu vou usar muito a palavra deficiência, inclusão, capacitismo. Então, essa parte aqui da associação é importante para você entender que existe uma rede de relações que se espera quando você cria um tema, discussão sobre um tema. Até porque, gente, todas as palavras que a gente utiliza no texto, elas não estão soltas, elas estão vinculadas a outras, de forma mais próxima ou mais distante, mas elas estão vinculadas, até porque você escolheu colocar as palavras no texto por uma coesão lexical do texto. O que é isso? Essa coesão lexical é os textos estarem, o seu vocabulário que você utiliza está coeso com a sua ideia, tá bom? Manter tudo no mesmo campo. Então, essa associação semântica, semântica tem a ver com sentido, tá? Funciona como esse elemento coesivo, porque cria ligações e laços com segmentos diferentes, porque traz relevância, inclusive, graça. E a gente faz essa associação semântica com aposto, por exemplo, aqui, comprar e vender, pública e privada, essas associações semânticas que têm um objetivo de humor, de crítica, a gente faz muito isso em publicidade, em textos poéticos. Por exemplo, o jornal que mais se compra é o que nunca se vende. O que vocês entendem por essa frase? É o anúncio do jornal Fúria de São Paulo. Como assim o jornal que mais se vende é o que mais se compra é o que nunca se vende? O que vocês entendem? Como é que um jornal que nunca se vende é o que mais se compra? Qual foi a associação que a gente fez aí com comprar e vender nesse texto? Lembrando que saiu um anúncio, uma propaganda de um jornal. Alguém conseguiu entender isso aí? Yasmin? É o professor aqui. Estou ouvindo. eles não recebem. Calma. Pode falar, Caio. É que, tipo, ele não se vende de não fazer, tipo, fake news, esses vagos recente. Não se vende para outros interesses, né? Não se vende para pessoas que têm outros interesses. Então, vejam que você aí... Foi Caio que falou, foi? Sim. Então, Caio, se você ficasse apenas na noção de comprar e vender, essa frase não teria lógica, porque como é que uma coisa que mais se compra que nunca se vende? Você fez uma associação semântica do verbo comprar e vender, fez uma associação e percebeu que vender aí tem dois sentidos. o sentido próprio daí é que não se vende para interesses econômicos, né? Ideológicos e tal. Então, essa associação semântica, para você entender, isso pode ser cobrado na prova do Enem, podia ter essa frase aí para você ver qual é a alternativa que explica melhor o sentido do verbo vender aí. Por exemplo, lá embaixo era um anúncio do governo federal. Público e privado, isso aí são antônimos, né? privado e público, por exemplo. Por que escola pública não é privada? Qual seria a intenção dessa expressão? Isso é tão lógico, claro, que se não é público é privado, mas o que foi que ele quis dizer aí? Esse privado tem outro sentido ou não? Escola pública não é privada. As pessoas não primam a escola pública. tem que fazer que as pessoas não tenham poder de privar a escola pública? Isso. A escola pública não é privada. Pode ter vários sentidos, né? Por exemplo, privada no sentido de vaso sanitário, quer dizer, escola pública não é lixo, não a gente chama também de privada? E escola pública não é privada, quer dizer, não é porque é pública que tem que ser ruim. Então, veja o que vai você fazer essa associação semântica, o Enem cobra isso demais. Agora, para o cara chegar no ponto de entender, ele tem que fazer essas associações que normalmente se faz com relações de antonímia, certo? Sabe onde a gente usa muito antonímia, gente? Em memes. memes lá, por exemplo, uma imagem assim, solteiro e casado. Não são antonímios? Aí bota assim, solteiro, o cara bem malhado e casado, o cara bem gordinho, mal trapilho. E aí, essa ideia da antonímia traz essa relação de associação semântica. Então, o que é antonímia? É o contrário de sinônimo. Então, você tem uma relação de sentido uma com a outra que pode ser também de contrariedade. Numa redação, você pode falar de um lado de uma coisa e depois falar de outro lado. Você falar, por exemplo, sobre a dignidade humana nos dias de hoje. Você pode falar de um lado do urbano e outro no rural. Como é que foi nesses dois âmbitos? Então, você também pode fazer essas relações de antonímia para entender recursos específicos de associação semântica. Tá bom? Também, casos de co-hiponímica. É isso. Você usar palavras que são hipônimos de um heterônimo. Tá? Animal, vegetal e mineral, fauna e flora. Aqui, casado, solteiro, viúvo, desquitado, divorciado, estado civil. Aumentar o vocabulário. Pessoa física, pessoa jurídica. Para quem não sabe pessoa jurídica, somos nós. Pessoa jurídica são as empresas e pessoas físicas somos nós. Tá? Quando a gente diz CPF, cadastro de pessoa física. Nós somos pessoa física. E CNPJ, cadastro nacional de pessoa jurídica. Tá bom? Também, se pode fazer, gente, vê que coisa interessante, de partonímia. Certo? Por exemplo, você está falando lá sobre o rio. Aí você está dizendo lá, o rio, o rio, o rio São Francisco, vê, rio é o referente. O rio São Francisco nasce no sudeste. Suas margens estão repletas de degradação ambiental. sua nascente, desde a nascente até a sua foz, percebe-se uma ação do homem de forma negativa. Então, vejam, eu utilizei só nesse meu parágrafo partes de um todo para falar e manter a coesão textual com elementos que têm a ver com essa palavra primeira, que é rio. E falar das partes dela. lavoura, eu vou falar sobre agropecuária, que é a palavra maior. E as partes? Lavoura, fertilizante, inseticida, cultivo, colheita. Então, é para você entender que, para eu escrever um texto e manter o meu vocabulário, o meu léxico dentro da proposta, eu tenho que usar essas partonimas, essas palavras que indicam as partes, falar de sinônimos, de heterônimos, tá bom? Está falando sobre eleição. Eleição, quais são as partes? Campanha, candidato, votação, apuração, polícia, armas, crime, inquérito, revólver. Então, tem que também você manter, para manter essa coerência, falar dessas partes, tá bom? E para a gente terminar essas associações, vou mostrar aqui para vocês como é que essas associações, elas são feitas, que são vinculadas, né, com esse sentido que a gente quer dar. Lembrando que aqui são só alguns exemplos, tá? Por exemplo, as relações, as relações que existem entre seres ou objetos que dividem o mesmo espaço físico. Por exemplo, roi, arado, campo, biblioteca, estante, livro, médico, enfermeiro, paciente. Então, no meu campo aí, quando eu uso esses blocos aí, eu tento manter a mesma relação de dividir o mesmo espaço. Eventos, inauguração, conserto, tá? Lembrando que conserto com S, é do verbo consertar, ajeitar alguma coisa. E conserto com C é um show de uma orquestra, né? Então, que eventos são? Conserto, defesa de tese, lançamento de livro, unidades de medida ou posição, metro, quilômetro e quilo, posição, latitude, longitude, norte, sul, direita e esquerda, e aí tem vários, né? Que a gente usa para manter essa unidade semântica. Sequência de tempo, ano, mês, dia, semana, de etapas, nascimento, crescimento e morte, de escalas, lembrando, né? Escala federal, estadual, municipal, escala de formação, graduado, especialista, mestre, doutor, de clima, quente e úmido, seco, temperado, e aí vai, de ciclos, né? Infância, adolescência, idade adulta, velhice, de ensino, né? Nessa, nessa, nessa ciclo, fundamental, um, dois, ensino médio, ensino superior, nomes de grupos, né? Dentro do campo, sindicato, tem líder, membros, indígena, tribo, cacique, lembrando, viu, gente, que, quando vocês forem falar sobre a etnia indígena, não usem o termo índio, né? Que é tido como um termo pejorativo e preconceituoso, né? Que eram os, como os, é chamado de indígena, os índio, é um termo pejorativo, como se os índios fossem o que eles encontrariam nas índias, então, eles, os próprios índios preferem, hoje em dia, ser chamados de indígenas. Então, nesse campo, orquestra, maestro, músico, partitura, família, pai, mãe, filho, então, vocês têm que entender que esses elementos, essas relações, estão dentro do campo que a gente vai utilizar no tema que a gente está falando, tá bom? E, para a gente terminar, léxico e semântica, é assim, léxico é o conjunto de palavras da língua. Então, quanto mais palavras você conhece, mais conhecimento do léxico você tem. O léxico é o vocabulário da língua. E semântica é o sentido que essas palavras têm. Por exemplo, cana é uma palavra do nosso léxico. Mas, semanticamente, cana pode ter vários significados. Alguém pode me dizer três significados da palavra cana? Que cana pode ter? Cana de cachaça, de prisão, e cana de açúcar. Exatamente. Então, quando você domina a palavra léxico, desculpa, a palavra cana, isso é do seu léxico, do seu vocabulário. Você sabe que existe essa palavra cana. Quando você domina os significados da palavra cana, você domina a semântica dessa palavra, tá certo? Então, quando a gente está escrevendo na redação, a gente tem que escrever palavras dentro do mesmo campo lexical e do campo semântico. Então, o que é do campo lexical? Palavras que derivam do mesmo radical. Certo? Por exemplo, pedra, pedreiro, pedraria, ou que pertence à mesma área de conhecimento, como a gente está vendo aqui. Escola. Dentro da mesma área de conhecimento, professor, caderno, aula, livro, como eu falei a vocês, chama de campo lexical. Então, provavelmente, quando eu vou falar do tema escola, eu vou falar desses elementos, que estão dentro do mesmo campo lexical. Caderno, aula, livro, professor, material escolar, diretor e tal. Internet. Do campo lexical, internet, web, página, link, rede social, internauta, rede, blog, né? Então, campo lexical são as palavras que pertencem ao mesmo universo, à mesma área de conhecimento. Informática, pendrive, software, hardware, programas, gigabyte, memória, computador, pendrive. se você vai falar uma redação ou um tema sobre informática, o ideal é que você coloque palavras que estejam dentro do mesmo campo lexical. linguagem bíblica, linguagem bíblica, mandamento, Jesus, Novo Testamento, céu, inferno e vai. E campo semântico é o conjunto de significado que uma palavra tem. como a gente falou, cana. O campo semântico aí depende de onde ela está. Se eu digo, meu pai entrou em cana, ele foi preso. Meu pai chupou uma cana, é outra coisa. Meu pai adora açúcar de cana, é outra coisa. Caldo de cana também, que refere-se ao mesmo, a mesma planta, né? Então, por exemplo, dependendo de que termo você quer dizer, levar, pode ter alguns significados. Transportar, carregar, tirar, guiar, passar e receber. Por exemplo, mas nem sempre levar é transportar. Por exemplo, você diz assim, eu levei um tiro, você transportou um tiro, você recebeu um tiro. Certo? Eu vou levar isso para ela, quer dizer, eu vou passar para ela, eu vou transmitir para ela. Eu levei, eu levei uma velhinha de um lado a outro do sinal, eu guiei. Então, o campo semântico é o conjunto significado que a palavra tem que pode mudar, dependendo da relação. Por exemplo, natureza. Natureza, tanto natureza pode significar os seres que constituem o universo, a natureza, quanto temperamento. A minha natureza é ser agressiva, a sua natureza é ser calma. Então, dependendo do contexto, natureza tem um campo semântico diferente. Nota, pode ser uma anotação, uma comunicação, mas nota também pode ser uma avaliação. Breve, pode ser uma coisa de pouca duração, mas também pode ser uma coisa ligeira, resumida. Então, é interessante vocês perceberem isso, que essa associação semântica, o corretor vai olhar para o seu texto e vai ver que, se eu estou falando de escola e o cara coloca a palavra do mesmo campo semântico, desculpa, do mesmo campo lexical, que tem a ver com esse mesmo universo e consegue trazer outro significado de campo semântico, é interessante. E, por último, gente, dá uma olhadinha aí nesse texto a quantidade de elementos que são mecanismos iguais quando tem cores iguais. Vê. Olha o texto. Então, todos esses daqui são elementos de coesão. Vê. Vamos primeiro para esse rosinha, claro. Educação, Sistema Educacional, Ensino Fundamental, Médio Superior. Lembrando que isso aí era sobre a inclusão da educação para surdos, tá? Olha, Instituições de Ensino, Aulas, Educação de novo, passa. Instituições de Ensino, Alunos, Conhecimento, Escola, Formação, Escola de novo, Universidades Públicas, Profissionais da Educação, Intérprete de Libras, Escolas de novo, Palestra, Libras e Cursos. Então, vê só. Todos esses rosinhas claros aqui. Aqui de novo, Formação Educacional. Eles estão dentro do mesmo campo lexical de ensino. Então, o cara colocar essas palavras todas aí remete que ele debateu muito sobre isso. Vamos agora para o rosa claro. Desculpa, o rosa escuro. Remete à deficiência capacidade capacitista de ser surdo. O azul escuro. Surdo, cadê aqui? Desculpa. Surdo, deficiência, deficientes auditivos, intérprete de Libras, deficientes, surdo de novo, e tem a educação aqui lá, né? Ó, diferenças, surdo de novo, surdo de novo, diferenças, deficiência auditivos. Vocês estão entendendo agora o quão importante usar palavras do mesmo campo lexical e do mesmo campo semântico? Estão vendo? Para manter o seu tema, a sua discussão dentro do tema. Vamos mais para outras coisas. A gente vai ver na aula que vem os operadores argumentativos. São esses verdinhos. No convívio social, que são esses mecanismos de coesão. Nessa conjuntura, o que, em especial, com o fito desses indivíduos, também que são retomadas aí, anáfros e catálogos, sob esse viés, visto que indivíduos, para retomar as pessoas, durante, indica tempo, tal panorama, os quais, lembra aqueles elementos todinhos, mecanismos jurídicos, isso, vê só, ademais vítimas, vítimas nesse contexto, ações, tal máxima, mesmo em geral, consequências, quais são as consequências, a gente fala aí, a qual, por exemplo, desse modo, eu fiz aí para vocês verem, para vocês verem como é importante a coesão, ação, portanto, afim de, mediante, adaptações necessárias para retomar alguma coisa, nessas instituições, retomando, outro sim, indicando o tempo, por meio de, fator essencial para retomar, vê só, palavras que indicam aí, a palavra de, ações positivas, em azul escuro, tolerância, respeito, respeito de novo, aí você quer falar a parte negativa da educação, dos atos, aí você fala, xingamentos, tudo em cinza, agressões físicas, bullying, preconceito, atos intolerantes, formação moral deturpada, caráter discriminatório, paradigma comportamental, tudo a ver com comportamento, então, vejam quantos elementos aí tem, vou falar sobre a questão legal, pública, os amarelos, poder público, constituição federal, estatuto da pessoa com deficiência, aqui tem estado, mas é estatuto, direito, prerrogativa legal, a questão governamental, estado, com letra maiúscula, é o geral, estão vendo gente, palavras positivas, que dão ideia de acesso, qualidade laranja, inclusão, acesso, convivência harmônica, acesso de novo, oferecimento, convívio coletivo, estão vendo como é difícil coisir uma redação, gente, ver se vocês retomaram os termos corretamente, usaram os termos de forma coesa, então, tudo isso aqui que está colorido, tem a ver com coesão textual, esses que estão em verde, alguns a gente já viu, que são anáfra, catáfra, substituição, por exemplo, para falar sobre pessoas, aí a pessoa usa aqui, população, sociedade civil, então, todos esses elementos têm a ver com coesão, estão vendo a importância dos elementos coesivos, não tem como fugir disso, tranquilo? Beleza? Aí eu vou mostrar a vocês a atividade da semana, que eu tenho falado ontem, vou mostrar agora, bem rapidinho, é o seguinte, lembram ontem que a gente viu o texto, circuito fechado, que era um monte de palavras e substantivos, que era uma narração de uma pessoa, o que estava acontecendo no dia a dia dele, então, essa atividade, ela vai valer 10 pontos, e ela vai ter uma pontuação extra de 2 pontos, por isso é uma atividade um pouco grande, tá bom? Então, o que você vai fazer na primeira questão aqui, você viu que ele faz a narrativa só com substantivo, você vai reescrever esse texto com todas as palavras possíveis, com artigo, substantivo, numeral, conjunção, para narrar essa história que está acontecendo aqui, sem perder a lógica e o campo lexical que está aí dentro, não tem uma lógica, ele acorda, bota o chinelo, aí fuma, então você vai contar, acordei, coloquei o chinelo, fui ao banheiro, então você vai contar essa história da lógica que está aqui, não só com substantivos, mas com todas as palavras possíveis. Na segunda questão, você vai pegar o momento do dia de vocês, o momento que está fazendo várias coisas, vocês vão fazer esse, pegar esse mesmo texto, e vocês vão fazer da mesma forma como ele fez, ele não contou o dia dele só com substantivo, você vai contar o seu também com substantivo, da mesma forma como ele fez. Então, primeiro você vai transformar o dele no maior, com mais palavras, depois você vai contar o seu com só com substantivo. Oi? No caso, o dele é para fazer em primeira pessoa, não é isso? Tipo, como se a gente fosse fazer... Ou você fala em primeira pessoa ou em terceira, se você estiver falando de alguém. Ele colocou o chinelo, você escolhe, ou faz em primeira ou em terceira. Ok. Agora, lembrando o seguinte, se várias vezes ele fuma, eu tenho que dizer que ele fumou várias vezes, eu não posso dizer, ah, eu vou falar só uma vez que ele fumou. E se você disser assim, e eu fumei e não falar mais, parece que ele só fumou uma vez no dia, então, cada vez que aquilo acontecer, tem que falar de novo. Tá bom? E fazer de um jeito que não haja repetição, que haja todos aqueles elementos coexivos que eu falei. Então, eu vou colocar, como é uma atividade grande, eu vou colocar 10 pontos e vou também colocar dois pontos adicionais para a prova. Então, a prova valendo 0 a 10, eu vou botar dois pontos adicionais, até dois pontos. como é um trabalho grande, eu vou colocar 15 dias para entregar, tá certo? Tranquilo? Então, eu vou deixar vocês aí uma semana sem atividade, semana que vem, não precisa entregar nada, tá certo? Aí, vocês têm 15 dias, não deixem para a última hora, não. Então, vocês vão construir esse texto todinho, lembrando que é para criar os parágrafos, colocar as conjunções com isso, assim, tá bom? Na próxima aula da terça-feira, você já pode ir fazendo esse texto. Na aula que vem na terça-feira, eu vou falar sobre os operadores argumentativos, as conjunções, com isso, assim, no entanto, aí você vai colocando esse assunto aí também dentro, que é a continuação desse assunto. Vai começando a fazer, e quando eu der a aula terça-feira, você vai colocando mais elementos de coesão, que eu vou falar sobre as conjunções, tá bom? Então, no primeiro, você vai transformar o texto num texto completo, né, com todas as palavras, pode ser em primeiro ou em terceira pessoa. No segundo, você vai fazer o seu dia, não precisa consultar o dia todo, não, tá? Pelo menos que você mude de espaço algumas vezes para a gente poder entender que você saiu do lugar, pelo menos, né? Ficar deitado na cama e contar o deitado deitado, televisão Netflix, televisão Netflix, televisão Netflix, aí não dá. Tem que se movimentar um pouquinho. E aí já é difícil, hein? É. No terceiro, no terceiro, você vai fazer o que você fez com o texto lá de cima, você vai fazer o seu completo. Entendeu? Primeiro, você vai pegar o soco substantivo dele e ampliar, depois você vai fazer o seu soco substantivo e depois vai ampliar o seu. Então, são três textos. Então, isso você vai ensinar, vai ajudar vocês a manter a coesão, a coerência do texto de vocês com elementos coesivos interessantes, tá bom? Então, valem dormir, comer, assistir aula. Mas só que lembrando que vocês vão fazer isso só com substantivo, certo? se vocês quiserem, podem fazer só com o verbo. Vocês que sabem. Por exemplo, acordar, comer. Mas aí, se você botar assim, acordar, comer, beleza. Agora, assistir, aí fica sem nós. Assistir o quê? Então, é melhor fazer só com o substantivo mesmo. Tranquilo? Beleza? e no último, você vai ampliar o seu. Presta atenção. A gente passa o BMEX todinho fazendo 10 pontos da N1, não é isso? Esse daqui vai valer ponto para N1 e dois pontos na prova. Então, vale a pena se esforçar direitinho para entregar essa atividade no prazo. Tranquilo? E professor, aí vê, esse primeiro a gente vai ter que organizar certinho o texto, eu entendi. Aí, o segundo vai ser o nosso que a gente vai fazer, né? E o terceiro? Não, o segundo você vai fazer o seu como esse primeiro aqui, só com o substantivo. E o terceiro você vai fazer o seu completo a partir do seu que é só o substantivo. Entendeu? Acho que sim. Olha, o primeiro você não tem só o substantivo aqui? Você não vai ampliar ele? É o primeiro texto. O segundo você vai fazer o seu só com o substantivo. E o terceiro você vai fazer o seu da mesma forma que você fez com o primeiro, ampliar ele. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Essa atividade ela pode ser digitada, tá certo? Não tem problema. Você pode pegar, se quiser até, pode fazer até por cima desse daqui. Agora é o seguinte, ó. Eu não preciso repetir todas as palavras que estão aqui, não. por exemplo, chinelos, vaso, descarga, você pode dizer assim, eu acordei, botei meu chinelo e fui ao banheiro. Sei lá, você pode dizer, fiz xixi e lavei a mão, entendeu? Você não precisa falar a palavra pia nem sabonete, entendeu? No entanto, que você mantenha as ações nesse ritmo que ele colocou, com esses elementos que ele colocou, tá certo? Beleza? Por exemplo, não precisa falar cigarro fósforo, só pode dizer, e eu fumei, depois fumei outro cigarro, não precisa falar fósforo, entenderam? Tranquilo? Beleza? Então, gente, um abraço para vocês, tá bom? Então, mande a redação o prazo, tá terminando o prazo já, e eu vou corrigir mais rápido, a gente vai ter outro tema de redação para a gente trabalhar, beleza? Um prazer estar com vocês essa semana, para quem estava aí presencial hoje, a aula foi massa, hoje, semana que vem, estamos juntos aí com o grupo 2, e até semana que vem. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Boa tarde, professor. Tchau. 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 Tchau.